Música 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 Amém. 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 Deixa eu te ensinar, eu preciso da volta Eu vou te falar com quem vou Eu vou te falar com as mãos Deixa eu te ensinar Eu quero um bom dia, pra ne lhe fazer O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?